Veja só, eu quero avisar, olha o que aconteceu hoje num supermercado aqui próximo a gente, pessoas que eu conheço, a Polícia Federal deu uma botada lá em cima de um cara que estava se achando segurança, armado, sem nenhuma autorização, isso eu quero avisar os empresários que tem que ter muito cuidado, nós temos que contratar uma empresa de vigilância que tem qualificação, os caras passam por uma série de qualificação, claro, aí o eu quero ser vigilante, eu posso ficar na sua porta aqui, bota uma arma na cintura, eu não pode, então houve essa denúncia e eu quero avisar aos empresários, quando você quiser segurança de qualidade, contrata uma empresa de segurança qualificada, que opta ali atender a sua necessidade, ela não contrata qualquer pessoa e bota na porta não, pode passar um constrangimento desse e ser preso o cara que está trabalhando, aí lhe complica a empresa, tudo isso, veja o que aconteceu hoje aí, é marcoto, não é a Taía Polifederal na porta de uma grande empresa, qual eu conheço o dono, meu amigo, cara bom demais, só que ele botou, não sei o que é que houve, botou um cara na porta aí, dentro do cara de segurança e vê o que é que houve, é um constrangimento isso, então eu quero avisar os empresários, para isso nós temos empresas de segurança nesse estado, validando a você a qualidade do serviço, então eu indico para você, contrate uma empresa de segurança de qualidade. E aí Obrigado 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 Obrigado